Música Olá, estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia. Um programa da palavra de Deus, um programa de estudo, da palavra de meditação, uma palavra que é tremenda porque ela é de Deus para o teu coração e para o meu também. Hoje a palavra do Senhor se encontra no Salmo 46, um versículo muito citado, muito conhecido que é o versículo 10, que fala para você e para mim nos aquietar. É uma palavra forte, especialmente nos dias de hoje, onde há tanta correria, tanto estresse, tanta preocupação, tanta tensão, tantos momentos onde nós não queremos nos aquietar. Mas hoje a palavra do Senhor para você e para mim é esta, aquietaios. Nós estaremos então meditando nesta passagem deste Salmo tremendo, que é o Salmo 46. Eu convido você hoje a estar comigo nesses momentos para nós refletirmos juntos sobre esta passagem. Nós louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas e na tua tela você vai ver o site da IADAM, um site que fala sobre a Igreja, como ela é atuante, abençoadora, visionária, missionária, com projetos de Deus. E um desses projetos é a Faculdade Boas Novas, que é uma faculdade de excelência e louvamos a Deus também pela FBN, cujo site está aí na tua tela, você vai poder ver, acessar, conhecer um pouco mais sobre os cursos que ela oferece e também sobre a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E louvamos a Deus pelos mantenedores e semeadores. Este programa é um oferecimento de você que semeia, que abençoa, que contribui, que faz a tua parte nesse âmbito, né? Nesta maneira tão tremenda que é colaborar, abençoar, ofertar num canal que leva Jesus. Nesse projeto de televisão que é tremendo, chamado Boas Novas, que transmite palavras de vida, que traz salvação, libertação, renovo, transformação, edificação. E você faz parte disso. Cada momento que você ora e contribui também. Louvamos a Deus pela tua vida, você que tem sido esse semeador, que tem abençoado, não somente de uma maneira ampla a Boas Novas, mas também este ministério, aqui o Abrindo a Bíblia, que Deus lhe recompense e lhe abençoe também. Aí na tua tela você vai ver um número de telefone, para você ligar para nós. Nós queremos que você não somente ligue, mas que você fale aquilo que está no teu coração, para você saber que nós estaremos orando com você no final deste programa, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo, estaremos hoje no Salmo 46, que fala uma palavra, ele fala muitas palavras, mas a palavra-chave hoje neste Salmo está aí, é o tema deste programa, Aquietaibus. E é isso que Deus quer que você faça hoje. Essa palavra para você hoje que está inquieto, que está preocupado, que está cansado, que está, quem sabe, estressado, que está um pouco com o coração inquieto. Deus quer falar com você hoje, tá bom? Então não saia daí, porque daqui a pouco mais nós voltamos com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento. Nós louvamos a Deus pela tua vida e louvamos a Deus pela palavra dEle. Você já parou para refletir e pensar o que seria de você, o que seria de mim, o que seria de nós, se não fosse pela palavra de Deus na nossa vida? Ela é tão tremenda, ela é tão grande, ela é tão tudo para nós, que nós talvez, às vezes, não podemos imaginar como seria a nossa vida. não teríamos rumo, não teríamos norte, não teríamos como conhecer e nos tornarmos mais santos, mais fortes, mais, sabe, mais atuantes no trabalho, na obra dEle, mais conhecedores dEle e de tudo que Ele é e de quem Ele é. Por isso nós louvamos a Deus pela palavra dEle. Ela é o nosso refúgio, sabe? Antes de nós entrarmos aqui nessa passagem de hoje, eu quero dizer algo para você. A palavra de Deus, ela é tremenda, porque ela liberta, ela faz algo que ninguém mais pode fazer. Isaías 55 diz que ela nunca retorna vazia, sem que primeiro ela produz e ela faz aquilo pelo qual ela foi designada a fazer. Ela foi dada, projetada, então ela nunca vai voltar para Deus vazia, sem primeiro cumprir o propósito. O propósito dela é libertar mentes, curar vidas, transformar, trazer mais perto de Deus, conscientizar, renovar, transformar, restaurar e tantos outros. E ela cumpre. Eu posso dizer aqui quantas noites, eu vou dizer uma nem duas não, muitas, aonde a gente deita a cabeça no travesseiro e parece que os problemas nos acompanham. O problema do dia, o problema do dia seguinte, do futuro, as dificuldades, o estresse, a preocupação financeira, a preocupação com o filho, a preocupação com o relacionamento, a preocupação com a saúde, tantas coisas, as vezes acompanham a gente. E a gente deita aquela cabeça ali, né, a nossa cabeça no travesseiro para dormir e vem aqueles pensamentos, aquela preocupação. Deus tem me dado uma estratégia e eu tenho usado ela. Esses momentos eu deito a minha cabeça e eu começo a meditar, a pensar, a remoer a palavra de Deus na minha mente. Eu pego um versículo, por exemplo, pego o Salmo 27, que diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação eterna. De quem eu terei medo? A quem eu temerei? Posso pegar um outro Salmo, o Salmo 23, aonde diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou eu posso meditar no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou eu posso pegar uma outra passagem, aquela passagem, se eu não me engano, está em Isaías 54, que diz assim, Nenhuma arma forjada contra mim ou contra ti prosperará. Então você pode deitar a tua cabeça, meditando na palavra, porque ela vai aquietar o teu coração. A palavra de Deus tem um poder tremendo de acalmar, de aquietar e de fortalecer o coração. Entre outros, porque ela também tem o poder de quebrantar o coração. O coração que está duro, impenitente, que está ali, sabe, com aquele sentimento de maldade, de dureza, de dúvida. Agora, Deus tem poder através da palavra dele para quebrantar este coração e fazer esse coração ficar amolecido. Mas ele também tem o poder de consolar. Então a palavra de Deus consola corações. E quando eu, as noites que eu tenho deitado, muitas vezes eu estou preocupada, eu fecho os meus olhos, mas a minha mente está despertada na palavra. E aí eu preciso falar alto para não acordar meu esposo, não acordar ninguém. Mas se você está dentro de mim, eu vou colocando então aquela passagem na minha mente. Entre elas temos também que diz assim, E a paz de Deus que sobrepõe todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tem uma outra passagem também, Isaías capítulo 23, que diz assim, 23, não, 26, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti, cujo propósito é firme em ti. Não é tremendo isso? Então, olha só, nós vamos agora começar a ministração de hoje. Estou dando aqui um exemplo para dizer para você, se você tem um problema de insônia, não é o meu problema, porque eu durmo, graças a Deus, bem. Mas tem noites que a gente demora um pouco mais, não é? Mas quando eu demoro um pouco, a minha mente já vai pensando na palavra, deitando com a palavra, remoendo a palavra, deixando aquela palavra, sabe, estar no meu subconsciente e dentro do meu coração. Tem uma palavra aqui hoje, eu não vou falar no salmo todo, claro que a gente vai conversar um pouco do contexto desse versículo, porque ele tem um contexto, ele não está aqui isolado nesse salmo, é o versículo 10, tem o versículo 9 que antecede, o 11 que vem depois, tem o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1, todos os versículos são importantes. Mas o versículo que eu quero focar hoje com você, é esse daqui, que é o versículo 10, que Deus fala para nós, através desse salmo escrito aqui pelos filhos de Corá. Ele diz assim, é um cântico, no versículo 10, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Essa é a palavra de Deus hoje para o teu coração e para o meu. Deus está falando conosco aqui algo muito forte, tem uma palavra só que ele diz para você hoje, e a palavra está aqui, Aquietai-vos, fique calmo, fique na tua, não te exalte, não se exaspere, não te estresse, não fique aí correndo de um lado para o outro, não fique aí comendo a tua unha até chegar no sangue, sabe, eu não como unha, mas eu conheço quem come, e já vi sangrando. Não fique aí puxando o cabelo, perdendo noite de sono, sabe, correndo para um lado, para o outro, e falando o que eu vou fazer, como é que eu vou conseguir cobrir aquele cheque, como é que eu vou conseguir pagar essa conta, como é que eu vou conseguir restaurar esse relacionamento, como é que eu vou conseguir ter essa paz no meu coração, como é que eu vou conseguir ter força para jejuar, para orar por aquele filho que está nas drogas, aquela situação no meu casamento, aquele filho que está longe de Deus, esse problema que tem surgido no seio da minha família, essa enfermidade que está assolando, sabe, um dos meus, o que que eu faço? Meu coração está tão estressado, meu coração está tão triste, meu coração está tão angustiado, o Senhor fala para você hoje, aquieta o teu coração, aquietai-vos e sabei. É interessante esses dois verbos, porque o verbo aquietar é você descansar, é você acalmar, aquieta-te, mas o próximo, Deus fala aquietai-vos e sabei. Saber, aqui ele está dizendo ficar ciente, ficar sabendo, reconhecendo o que? Ele diz que eu sou Deus. Muitas vezes nós não reconhecemos a força, o poder, a magnitude, a glória, o poder, a amplitude, da graça, da misericórdia de Deus na nossa vida e na nossa circunstância. Sabe por que a gente não está ciente, não sabe, não reconhece? Porque estamos ocupados, desaquietados, sabe, cansados, correndo atrás, preocupados, estressados. E Deus está falando, você quer saber que eu sou Deus? Então te aquieta, fique parado um pouco, acalma teu coração. Acalmai-vos, aquietai-vos e sabei. Sabei o que? Que eu sou Deus. Quando Deus diz isso para você, ele está dizendo o seguinte, fique calmo, aquieta, para você saber que eu sou Deus que tem poder para resolver a tua circunstância e o teu problema. Eu tenho todo o poder para consertar tudo que está quebrado, desconcertado, arrebentado na tua vida e nas tuas circunstâncias. Não somente a tua, mas da tua família, dos teus filhos, da tua parentela, do teu trabalho, daquilo que concerne, concernente você. Pode ser teu ministério, pode ser teu casamento, pode ser qualquer coisa relacionada a você. Deus está dizendo, aquieta-te para você saber que o meu poder é grande. E que eu respondo orações. E que eu ajo no tempo certo. Não naquele tempo que você tem falado para mim e dado e falado, Senhor, haja agora, senão eu morro. Faz hoje, senão não tem mais como. Deus não está falando que ele está preso na tua grade de tempo. Que pode ser 24 horas, 24 dias, 24 semanas, não é? 24 meses, é o teu tempo que você limitou, Deus, e colocou numa caixinha. E disse para ele, agora tu podes agir nesse tempo que eu estou lidando. Imagina. Mas é isso que Deus está falando para você hoje. E para mim. Para os impacientes que estão ali atordoados. Porque geralmente, quando a gente está muito ansioso, correndo atrás demais, é porque existe uma impaciência dentro de nós. E Deus está falando conosco, acalme este coração, para você reconhecer e saber que eu tenho poder e eu tenho a hora certa. E o tempo certo de operacionalizar o teu milagre. De fazer o teu milagre completo. De fazer abrir aquela porta, curar aquela pessoa, mudar aquela circunstância, mudar você, mudar eu. Ele está falando, transformar. Nesse tempo que você fala, mas o tempo está passando e nada está acontecendo. Deus está agindo. Nesse tempo que você está falando, não está acontecendo o meu milagre. Não está acontecendo a transformação. Não está acontecendo a restituição. Não está acontecendo a restauração que eu estou clamando, jejuando. E Deus está falando, mas eu estou agindo, nos bastidores da tua vida. Em lugares que você não está vendo, diz o Senhor. A minha boa mão está agindo a teu favor, diz o Senhor. Não murmure, não reclame, não olhe para o relógio e diga, aonde está o meu milagre? Onde está Deus na grade do meu tempo que eu falei para ele, nesse tempo que eu disse para ele? O tempo não nos pertence. O tempo está nas mãos de Deus. E mesmo que pareça que nada está acontecendo, Deus está agindo. Deus está no lugar dele, onde ele sempre esteve, ao teu lado. Pode ser que você não sinta, porque você talvez está tão preocupado, tão desesperado, tão ansioso, tão impaciente, tão chateado, tão irado, quem sabe. Ou quem sabe tão ressentido. Ou mesmo tão amargurado. Ou mesmo tão doloroso e dolorido por dentro. Pode ser que seja ressentimento. Pode ser que seja amargura. Mas tudo isso não pode fazer com que você pare de reconhecer e saber que Deus é poderoso na tua circunstância e na tua vida. Aquietai-vos e sabei, diz o Senhor, que eu sou Deus. Deus, eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Agora nós vamos entrar no contexto desse versículo. Ele não está isolado. Eu falei ele aqui de maneira isolada, para você entender aqui, que Deus quer acalmar o teu coração. Ele quer que você saiba quem ele é. Mas para você reconhecer e saber que ele é Deus poderoso, gracioso, misericordioso, bom, perfeito, que não se atrasa, você tem que saber isso. Mas para você saber isso, o teu coração tem que se acalmar. O teu coração tem que parar de se impacientar. E quando nós falamos parar de impacientar, isso inclui também parar de questionar Deus. Aquietai-vos, vós que estáis questionando Deus. E falando por que Deus está acontecendo isso na minha família. Por que Deus, tu não respondeste a minha oração de imediato. Por que Deus, estamos passando por este vale. Por que Deus, este vale não terminou ainda. Por que esse deserto tem chegado? Por que essa escassez? Por que essa dor? Deus está falando aquietai. Para de perguntar por quê. Para de querer saber os motivos. Porque o Senhor fala, eu sei os planos que eu tenho para você. Eles são planos bons. Porque os meus planos de Senhor são planos de bem e não de mal. Então por que você está inquieto, reclamando? Ou murmurando, dizendo eu não mereço. Por que eu estou aqui passando por isso? Eu dizimo, eu sou fiel, eu vou para a igreja, eu sirvo Deus, eu jejuo, eu oro. Eu faço tanta coisa boa e eu estou passando por esse vale. E olha aquele ímpio ali, que não jejua, que não ora, que não é fiel, que não faz isso. Parece que ele está tão bem, muito obrigada, não está passando. Tira os teus olhos das pessoas, diz o Senhor. Isso também faz parte do aquietai-vos. Aquieta-te, diz o Senhor. E o que significa aquieta-te aqui? Tira o olho da vida dos outros. Por que o outro não sofre que eu sofro? O outro está passando porque eu passo? Deus fala, aquieta-te, para de olhar para o teu irmão, você não está vestindo o sapato que ele veste. Porque na hora que você calçar, o sapato dele vai doer, você vai ver o que ele passa também. Parece que tudo na vida dos outros é mil maravilhas. Tem um ditado que fala assim, um ditado, que a grama sempre é mais verde do outro lado. No pasto do vizinho, está aqui o teu muro, a tua grama está aqui. A grama, no outro lado do teu muro, do vizinho, parece ser mais verde. Isso significa, lá parece que não tem problema, tudo é melhor, tudo é mais calmo. Nos enganamos. Não sabemos o que aquela pessoa está passando. Então, o aquietar que Deus está falando para você hoje, é esse. Tira o teu pensamento, o teu coração, a tua impaciência de olhar na vida dos outros. Tira a impaciência do teu coração, a inquietude. Se acalme com a tua circunstância. Porque Deus está trabalhando essa circunstância, essa mesma. Que você está chorando nela, esperneando nela, reclamando dela, falando mal dela. Essa mesma. Deus está trabalhando para o teu bem. Romanos 8, 28 diz, todas as coisas, essa coisa ruim que você está reclamando aí, é todas as coisas. Contribuem para o bem. daqueles que amam a Deus. Deus está revertendo esse sofrimento em glória. Mas ele está no processo. E o processo chama-se hoje. Nesse teu dia de hoje. Que você fala, hoje é mais um dia. Hoje é mais dor. Hoje é aquela mesmice. Não é. Deus está agindo neste dia que você chama hoje. Por isso ele está te dizendo, aquieta-te enquanto eu trabalho na tua vida. Aquieta-te enquanto eu estou trabalhando a teu favor. E saiba que eu sou Deus. Por eu ser Deus, eu estou trabalhando a teu favor. Então não reclame daquilo que é a base para o teu milagre. Que é o momento fértil, é o campo, é o lugar de fertilidade, é o lugar propício para a minha glória, para o meu mover, diz o Senhor. Aonde? No meio dessa dor, no meio dessa escassez, no meio dessa impossibilidade. Deus haverá de manifestar o milagre dele. Então é território propício, é lugar fértil para revelar, mostrar a bondade, a misericórdia, a graça e a fidelidade de Deus sobre a tua vida e a minha. Por isso Deus diz, aquietai. Para de reclamar. Aquietai. Para de murmurar. Aquietai. Para de ficar tenso, nervoso, preocupado. Aquietai. Para de ficar impaciente. Aquietai. Para de ficar olhando a vida dos outros. Aquietai. Olhai para mim. Saiba que eu sou Deus, mesmo no meio dessa circunstância. Você está entendendo? No próximo bloco, nós vamos voltar para essa passagem. Porque acho que está na hora da gente dar um tempinho, né? O nosso intervalo. O nosso intervalo. E a gente vai voltar aqui falando sobre o contexto dessa palavra. Para você que está achando que aquietai e você saber que eu sou Deus foi dito no momento de muita calmaria. Não foi. Esse versículo está no meio de um salmo onde há temores, terremotos, terra se lançando, inquietude, problema e tantas outras coisas. Parece a tua vida, parece a minha, pode parecer. Mas o nosso Deus é fiel quando ele diz a sua palavra, ele tem toda a intenção de cumprir. E se ele diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, ele está dizendo, calma, eu estou cuidando da tua circunstância. Calma o teu coração, porque eu estou no controle da tua vida. Calma-te, porque eu sou Deus e eu sei perfeitamente o que eu estou fazendo, diz o Senhor. Você pode não estar sabendo e nem eu. Você não confia em você mesmo e nem eu confio em mim. Mas nós confiamos em Deus, porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele é Deus. Nós vamos agora para o nosso intervalo, tá bom? Não saia daí. Tem muito mais aqui da palavra de Deus para mim e para você hoje, nesta passagem do Salmo 46. Daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você hoje e a palavra do dia hoje é aquietai. Aquietai é ficar calmo diante de Deus, sabendo que ele é Deus. Quando você sabe que ele é poderoso na tua vida, nessa bagunça toda que você e eu podemos estar vivendo, desordem emocional, problema de saúde, problema de dinheiro, de finanças, Deus está no meio de tudo isso. E ele está ali, não para desorganizar mais, bagunçar mais, mas ele está ali para dizer que ele está com você em meio a essa circunstância. Olha só como essa palavra, ela está no meio de um momento difícil, porque começa assim, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, mas ele é também o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Deus está falando, aqui é taivos, aqui é taivos aonde? No meio dessa tribulação, no meio dessa dor que é tribulosa, no meio desse momento que é tribuloso. E tribulação não é uma coisa prazerosa, não. Ela testa a nossa fé, ela põe a nossa fé ao teste, testa o nosso bom humor, testa o nosso amor, um pelo outro pra Deus, testa, tribulação é, não é fácil não, é o momento de testar a gente mesmo. Então Deus está falando que ele, ele é fortaleza, ele é refúgio, bem no meio de tudo isso. Por isso que ele pode dizer aqui, aquieta-te, e aí ele vai mais, ele é socorro. Portanto, nós vamos temer, por quê? Porque pode acontecer que a terra se transtorne e os montes se abalem. E vão lá pro meio do mar, as águas tumultuem, espumejam, montes estremeçam. Tudo isso mostra uma instabilidade, instabilidade, medo, preocupação. E aí ele fala, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, os céus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Interessante que esse rio está aqui na palavra de Deus, não é? Ele está falando a cidade ali, onde Deus habita. Mas se Deus habita em você e eu, esse rio, então essa paz está em nós. Deus habita no meio dela, então ele fala, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Ajudar quem? Ajudar você e eu. É porque é ali que ele habita, ele está em nós. Por isso você pode se aquietar, porque Deus está com você. Mesmo que a tua circunstância seja complicada e caótica, e está tudo caindo mesmo, é tudo meio de pé pro alto. Deus está falando, eu estou no meio, eu estou com você. Nessa bagunça eu estou junto. Nessa confusão eu estou junto. Nessa escassez eu estou junto. Nessa dor, estou junto. Certa vez, há muitos anos passados, mas muitos mesmo, mais de 20 anos passados isso. Muito tempo já. Eu lembro que eu estava num momento de muita tristeza, porque meu esposo teve que trabalhar num trabalho que o levou para fora do Brasil. Nós estávamos longe, eu estava já naquela época com meus filhos pequenos, eram três, são três, né? Eram tudo pequenininhos. Sem meu marido, eu estava na casa dos meus pais. Eu lembro aquele dia, eu estava no meu quarto ali, um quarto de hóspede, né? Um quarto que meu pai e a mãe deram para me ficar com os meus filhos, sentindo saudade do meu esposo. E eu vi ali no guarda-roupa que era meu, no meu quarto antigo que eu morava, quando eu ficava na casa, eu era solteira naquela casa, eu colocava os adesivos no meu guarda-roupa, assim, no closet, né? Grande que tinha. E falava assim, sobre o Espírito Santo, que ele é amigo, né? O amigo do Espírito Santo, ele não falha. Eu vou dizer que, sobre Deus, eu não estou lembrando agora o que era. E eu olhei para aquilo ali, e eu comecei a falar, Deus, eu estou tão triste hoje. E sabe qual foi a resposta dele para mim aquele dia? Ele não falou, eu vou te alegrar, eu vou mudar tudo. Ele disse uma palavra comigo, porque eu estava chorando aquele dia. E eu falei aquela palavra em choro. Eu estou triste. Sabe o que ele falou? Eu choro com você. Pois eu estou aqui chorando do teu lado. Essa lágrima, você não está chorando sozinha, não. Eu, teu amigo Espírito Santo. Ele falou isso para mim. Muito claro. Estou chorando com você. Sabe, essa palavra foi tão forte, tão tremenda, que ela me consolou de tal forma, quando eu comecei a entender que Deus estava chorando comigo, eu parei de chorar. Na hora, limpei. Deus está comigo. No meio dessa dor, desse momento de separação, dessa angústia, Deus para estar ali, junto do meu lado, fazendo coisa que eu pensava que só eu estou fazendo. Ele chora. Aquilo me consolou, que aquilo alegrou tanto o meu coração. Parei de chorar, comecei a cantar e falar assim, Obrigado, tu estás comigo. Eu vou vencer isso. E venci. O esposo entregou o trabalho dele lá, conseguiu outro trabalho, né? Claro, ele era um homem da palavra, um ministro. Deus abriu uma porta aqui no Brasil. Tudo se, sabe, Deus abençoou. Aquele problema foi sanado. Família se ajuntou. Deus deu solução. Mas era necessário passar por aquele momento. E eu entender que Deus é o meu consolo, fortaleza, refúgio. Aquietar meu coração e saber que Ele é Deus na minha vida. E quantos outros na Bíblia não passaram por isso? O próprio Davi. Momentos de tristeza, Deus falou, aquieta, Davi, eu sou teu Deus. José, naquele lugar difícil, talvez implorando para os irmãos dele, por favor, não me venda, não vai me vender para os medianitas. Eu quero ficar na minha casa com meu pai, não me vende como escravo de um poço jogado ali, implorando. Mas Deus estava com ele, aquietando o coração dele. Ele foi vendido. Ele chegou na terra que não era a terra dele, mas naquela terra Deus o exaltou. Mas Deus aquietou o coração dele em momentos de cisterna. Os três jovens hebreus que foram colocados naquela fornalha, Deus estava ali no meio deles. Eles se aquietaram. Daniel naquela cova, jogado ali, passou aquela noite, você pensava, ele deve ter estado atemorizado, ele deve ter pegado uma úlcera, um estresse, e ficado doido, puxado o cabelo, não. Porque, com certeza, Deus falou aquietai, Daniel, e saber que eu sou Deus. Esses leões não estão te devorando, porque eu tapei a boca deles. Então hoje Deus está falando com você também. Você que está chorando agora, que está preocupado com o teu amanhã, Deus está com você. Hoje, Ele vai estar com você amanhã. Se Ele proveu hoje, Ele proverá amanhã. Se Ele consolou hoje, Ele consolará amanhã. Se Ele abençoou ontem, e abençoa hoje, Ele abençoará amanhã. Aquietai teu coração. E saiba que Ele é Deus. Ele será exaltado. Então essa palavra foi falada no meio de montes caindo, coisa caindo, destruindo, terremoto, maremoto, né? O Senhor dos Exércitos está conosco, Ele é nosso refúgio. Está falando aqui de refúgio. Contemplai as obras dEle. Ele coloca final na guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Isso aqui não é um cenário de paz. Isso aqui é um cenário de guerra. Um cenário de caos, que pode ser o teu cenário. O cenário do teu lar. Pode estar um caos, uma guerra, uma confusão, disse-me-disse, briga, de contenda, sabe? Filho que não entende com pai, padrasto, sabe? Quem sabe o teu filho tem um enteado, e não se imbicam. Quem sabe uma nora, uma cunhada, e a sogra, e está uma desordem, uma confusão. E Deus está falando, aqui é Taivos, e sabei, que eu sou Deus. E Deus está falando isso hoje, para o teu coração. Ele é Deus ontem, Ele foi Deus ontem, mas Ele é Deus hoje, e continua sendo. A gente nunca pode dizer que Deus foi, porque Deus sempre é. Então, no teu ontem, para nós foi, para nós era, mas Deus não existe, Ele transcende o tempo. Então, Ele está falando, aquieta-te, porque, assim como eu fui contigo no passado, eu estou contigo hoje, e eu vou continuar estando contigo amanhã. Aquietai-vos e sabei, que eu sou Deus. E vou dizer algo para você hoje, quando a gente sabe que, quem Deus é, porque Deus está falando, e sabei, sabei o que é de Deus? que Ele é Deus, mas que Deus é esse? O Deus todo poderoso. Poderoso na tua circunstância, poderoso na nossa circunstância, poderoso nas nossas finanças, poderoso nas nossas emoções, poderoso na nossa dor, poderoso na nossa impossibilidade, poderoso na nossa porta fechada, poderoso na nossa impossibilidade, dor, tribulação, tristeza, choro, enfermidade, caos, poderoso, gracioso, paciente, forte, tremendo, Ele quer que você saiba isso. e para quem Ele é tudo isso? Sabe, eu sempre falo isso aqui nesse programa, eu não sou anti-natureza, Deus ama que nós preservemos os montes, os rios, mas Deus não morreu por montes e rios e montanhas e plantas, elas são importantes para nós preservarmos, o foco do amor de Deus está nas pessoas, Ele morreu por pessoas, Jesus deu a vida a dEle pelos seres humanos que habitam esta terra, que tem raciocínio, que pensa, que sabe que Ele é Deus, então o amor e o poder, e a graça, e a paciência, e a longaminidade, e tudo que Deus é, é para nós, é para você, é a meu favor, é a teu favor, por isso que Deus está falando, aqui é tais saber que eu sou Deus, para você, a teu favor, não estou lutando contra você, eu sou Deus que vai operar o milagre a teu favor, eu sou Deus na tua circunstância, eu sou forte para você, sou poderoso a teu favor, minha mão forte, é forte para você, para te curar, para abrir portas, para suprir, é a teu favor, reconheça isso, porque a palavra reconhecer está aqui, aqui é tais e sabei, saber é reconhecer, é cair a ficha, é entender, é ver, não somente com os olhos da razão, mas ver com os olhos da fé, entender que mesmo nesse caos que você está passando, Deus é Deus no meio de tudo isso, e se você está passando por isso, Deus tem um propósito, Deus tem um propósito, e Deus tem um propósito para tirar você disso também, todo aquele que clamar pelo nome do Senhor, será salvo, então clame ao Senhor, busque ao Senhor, chame pelo nome dele, mas aqui é do teu coração, mas aqui é do teu coração, e saiba, saber, saiba, que eu sou Deus, serei exaltado, sobre a terra, entre as nações, exaltado na terra, o Senhor dos exércitos, está conosco, confusco, perdão, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, esse nome que Deus tem aqui, é tão tremendo, ele está falando que o Deus dos exércitos, o Deus de guerra, o Senhor dos exércitos, é o nome de guerra de Deus, o Senhor dos exércitos, os exércitos que, que guerreiam, o Senhor que guerreia, está com você, guerreando a tua causa, então antes de você hoje, começar a falar, e reclamar, e murmurar, esteja ciente, que Deus neste dia, está batalhando, e guerreando, a tua causa, você não está vendo, mas ele está fazendo, então aqui é do teu coração, e saiba que o Senhor dos exércitos, está com você e comigo, e se ele é o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, ele sabe lutar a tua causa, não se preocupe, como que Deus vai fazer o milagre, tem gente hoje preocupada, Senhor, como que tu vais abrir aquela porta, não te estresse, não gaste tempo, preocupando, como que Deus vai, abrir porta, fechar a porta, fazer o milagre, isso não é nosso departamento, nosso departamento, é louvar a Deus, confiar nele, aquietar nele, ficar calmo, descansar, porque acalmar, requer fé, para você acalmar, confiar o teu coração, você tem que confiar em quem você está confiando, para ficar calmo, ficar calmo, Deus sempre fala isso para mim, confia, só uma palavra, confia, confia, vira e mexe, Deus está falando, confia, ele está dizendo, por que ele fala confia? Está dizendo, porque eu estou guerreando, eu estou batalhando, eu estou lutando, eu estou fazendo, está comigo, eu estou, o teu milagre, eu estou trabalhando, confia, confia, então aquieta o teu coração, aquietar é confiar, é acalmar, porque Deus está agindo, não contra você, mas a teu favor, aquietar é para você saber, reconhecer, que ele está fazendo aquilo que você não pode fazer, então não perca tempo perguntando, como é que Deus vai fazer aquilo, Deus é Deus de milagre, ele sabe como é que ele vai fazer o milagre, como é que ele vai abrir essa porta, como ele vai abrir o mar para você passar, deixa com Deus, é departamento dele o milagre, as maravilhas é ele que faz, a tua parte é só descansar, aquietar, isso é com a gente, Deus está falando que ele vai aquietar, para saber que ele é Deus, aquietar é voos, nós é que temos que aquietar, para nós entendermos quem ele é na nossa vida, à medida que o teu coração descansa em Deus, se aquieta em Deus, confia em Deus, acalma em Deus, você vai começar vendo quem Deus é na tua vida, o poder dele será manifesto na sua vida e na minha, amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, eu convido você agora, para fortalecer teu coração comigo, porque nesse último intervalo, nós vamos orar com você, nós vamos levantar um clamor a Deus, sabendo que ele é Deus, na nossa vida, amém? Palavra linda, né? Salmo 46, vale a pena você conferir ele, nós vamos agora para o nosso intervalo, e voltamos daqui a pouco mais, com você, orando. Estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar com você nesse momento também, orar pelos pedidos, a Eliana, ela está aqui de Manaus, pede oração pelo seu filho Sérgio, e também pela Maiara, pelo Fábio, pelo Marcelo, pedindo que o Senhor venha libertá-los e salvá-los, sabe Eliana? Continue orando, a tua oração faz toda a diferença, graça a Silva também aqui de Manaus, pela sua família, por Cláudia e Moisés, continue graça, nós temos que perseverar, a Bianca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pede pelo seu casamento, pelo casamento dos pais, eles estão separados, vamos orar que Jesus venha restaurar o lado dos teus pais, amém Bianca? Branice, pede pela sua família, ela aqui é de Manaus, Thelma, do Rio de Janeiro, Curicica, ela pede pela sua saúde, pois há 14 anos, ela sofre por uma enfermidade, ela pede também que o Senhor venha lá salvar, e libertar o Maicon, nós vamos orar com você Thelma, para Jesus curar você, amém? E também trazer o Maicon para perto dele, com salvação e libertação, Valquíria de Belém do Pará, pede oração e libertação do seu esposo, e por sua família, e também pela sua saúde, vamos continuar com você em oração Valquíria, a Inva Nilda, pede restauração do lar, e por Paula e por Hélio, vamos orar por esse casal, a Fabrícia, aqui de Manaus, pede pela restauração do Rubens, e também do Felipe e do Vitor, vamos orar por esses jovens, vamos orar também pela Fátima, aqui de Manaus, que pede pela Sandra Inês, que fez uma cirurgia, vamos orar pela Edir, que está doente, vamos orar também pela Socorro, que está enferma, vamos orar por todos aqui mencionados, clamando pelo poder que há em Cristo Jesus, a palavra do Senhor fala que pelas pisaduras dele, naquela cruz, hoje nós temos cura, nós somos sarados, mediante a nossa fé, tudo é possível ao que crer, quando Jesus andou nessa terra, e pessoas viam para ele pedindo, Jesus me toca, Jesus me cura, ele falava, seja conforme a tua fé, você tem fé, então eu posso agir, muitas vezes a incredulidade impede, a incredulidade, a dúvida, nós temos que crer, que Jesus pode, amém, nesse momento vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós cremos que tu podes todas as coisas, que tu podes agora, tocar a família da Valquíria, Senhor, com libertação, seu esposo, Senhor, venha libertá-lo, Senhor, venha, Senhor, fazer algo grande na vida dele, Jesus, nós oramos, Senhor, pela libertação, Senhor, da vida deste homem, Pai, em nome de Jesus, oramos, Senhor, que tu venhas dar saúde, Senhor, que tu venhas tocar na sua família, de igual modo, na família, Senhor, da graça, Senhor, venha tocar na vida dela, Pai, na vida do Cláudio, da Cláudia e do Moisés, nós oramos também pelo Sérgio, que tu venhas, Senhor, libertar a Maiara, o Fábio, o Marcelo, nós oramos, Senhor, pela vida da Bramice, Senhor, pela sua família, oramos também pela Thelma, que tem sofrido com essa enfermidade, Pai, há 14 anos, Senhor, tu és um Deus que cura, e nós cremos que tu podes, nesta hora, tocar, curar completamente a Thelma, Pai, liberta o Maicon, Senhor, venha estar também com o Rubens, Senhor, restaura o Felipe e o Vitor, Senhor, nós oramos pela restauração do lar da Paula e do Hélio, venha restaurar, Senhor, não somente eles, mas também a Cláudia e o Moisés, abençoa o Senhor a socorro, toca nela, com cura, Senhor, o Edir também, Senhor, com cura, a Sandra Inês, Pai, que fez essa cirurgia, Senhor, pelas tuas pesaduras, venha, Senhor, agora tocar na saúde da Sandra, na saúde da socorro, Senhor, na saúde, Pai, do Edir, Senhor, do Maicon, Senhor, na saúde, Pai, da Thelma, venha libertar completamente, nós te pedimos, e nós suplicamos, Pai, e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 porque a vitória já é sua, diz o Senhor, a vitória é sua, diz o Senhor, a vitória é nossa, diz o Senhor, o Senhor é fiel, creia, você que está orando conosco hoje, o Senhor diz isso para você, que Ele é Deus, não de derrotas, mas é Deus de vitória, mesmo que tudo pareça estar uma confusão, Ele é Deus de paz, aqui é Thay, e saiba, que Ele é Deus, na tua circunstância, e na tua vida, fique na paz, fique na graça, e no amor de Deus, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus, pra mim.